Quando acordo de manhã Lembro muito bem de um tempo feliz O mundo pertencia a gente E era tudo demais Mas sem você aqui Fica tudo assim Tão diferente a solidão vem Leva meu sossego, minha paz Esse amor que não sai Esse amor que não vem Que saudade louca De você, meu bem Esse amor que não sai Esse amor que não vem Que saudade louca De você, meu bem Quando acordo de manhã Veja a flor no meu jardim Sinto o sol dourar a minha pele E é tão bom Sempre acordo de manhã Veja a flor no meu jardim Que vou ficar à sombra das mangueiras Entro muito bem de um tempo feliz E aí E aí E aí E aí E aí Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Your feet can't feel the ground Shining stars all seek To congregate around your face When you love someone It goes back to you And love is a funny thing It's making my blood flow with energy And it's like an awakened dream Cause what I've been wishing for is happening And it's right on time Oh, ain't it nice this life we've got each other And I am right beside you More than just a partner or a lover I'm your friend When you love someone Your heartbeat beat so loud When you love someone Your feet can't feel the ground Shining stars all seek To congregate around your face When you love someone When you love someone You and I will You and I will You and I will When you love someone Your heartbeat beat so loud When you love someone Your feet can't feel the ground Shining stars all seek To congregate around your face You and I will